Bomba, galera! Olha só, vazou a logo oficial da MIUI 13 e muita gente já está se perguntando E aí, Davi? Será que o meu Xiaomi vai atualizar? Então hoje, galera, para deixar vocês com o coração tranquilo, vamos lá conferir aqui a lista de todos os Xiaomi's que vão receber a nova interface do usuário da companhia chinesa, hein? Bora lá! Galera, vem comigo, bora conferir se o seu celular Xiaomi vai receber a atualização da MIUI 13, tá? É uma lista de celulares que são elegíveis para você acompanhar aqui junto comigo, galera! Bora lá! Eu separei aqui a lista para vocês e vou colocar aqui bem organizadinho para a gente dividir por linha Poco, linha Xiaomi Pad e tudo mais. Tá bom, pessoal? Olha só, deixa eu colocar aqui, deixa eu organizar. Bom, eu vou começar falando aqui da linha Xiaomi Pad, né? Claro que o Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro e o Xiaomi Pad 5 Pro e 5G vão receber porque são equipamentos novos, né? Foram aí lançados nesse ano, então, claro que eles vão receber. Olha só! Temos aqui agora celulares da linha Poco para os Poco fãs aqui do TecAlerta. Olha só, pessoal, seu celular Poco deve receber a MIUI 13. Então, temos aqui Poco F2 Pro, F3, F3 GT, Poco X2, X3 India, X3 NFC. Muita gente me pergunta sobre o Poco X3 NFC. Será que ele vai receber? Tá aqui, pessoal. Poco X3 NFC deve receber a MIUI 13. Poco X3 GT também, Poco M2. Tá vendo esse símbolozinho aqui? Já já eu mostro para vocês o que significa esse símbolo e esse símbolo, tá? Poco M2, M3, M2 Pro, M3 Pro 5G, M4 Pro 5G, Poco C3 e Poco C31, tá vendo? Esses têm um símbolozinho aqui, ó. Se você acompanha o TecAlerta, já sabe do que se tratam esses símbolos, né? Mas bora lá! Redmi Note Series. Olha quem vai atualizar, galera. Redmi Note 8, 8T, 8 Pro e Redmi Note 9. Todos com esse símbolozinho aqui misterioso, né? Redmi Note 8 de 2021, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9T, Redmi Note 9S. Muita gente também me pergunta, e aí, Davi, será que o Redmi Note 9S vai atualizar? Olha aqui, galera. Deve receber a MIUI 13 também. Redmi Note 9 Pro India, Redmi Note 9 Pro Global, Redmi Note 9 Pro 5G, Pro Max, Redmi Note 10, 10S, 10S 5G, Redmi Note 10T, Redmi Note 10T Rússia, Redmi Note 10JE, Redmi Note 10 Lite. Olha só, praticamente aí, toda a família Redmi Note 10 deve receber a MIUI 13. Então, nem se preocupa se você tem o Redmi Note 10, pode dormir tranquilo, com seu travesseiro bem confortável, liga o ar-condicionado, né? E aí, você vai receber a sua MIUI 13 sem nenhum problema. Redmi Note 11 também, nem cogita a possibilidade do Redmi Note 11 não receber, tá? Então, toda a família Redmi Note 11 também. Tá faltando aqui o Poco M4 Pro 5G, né? Que eu não vi, mas ele deve receber sim, porque é o telefone novo. Tá bom, pessoal? Bom, aí temos mais aqui, família Redmi Series, né? Redmi, Redmi 9A, 9AT, 9I, 9A Sports, 9I Sports também, 9C, 9C NFC, 9India. Galera, toda a família Redmi 9 vai receber, né? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudinho com essa marquinha aqui, bem interessante, Davi. Fala logo, Davi. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu não gosto. Me conta o que significa esse simbolozinho aqui. Calma, pessoal, calma. Já deixou o like no vídeo? Você deixou o like no vídeo? Relaxa, toma uma aguinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no TechAlerta e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Bom, Redmi 10X também, toda a família Redmi 10, Redmi 9 deve receber, tá bom? E aqui, ó, família Redmi K-Series, Redmi K20, K20 India, K20 Pro, K20 Pro India, K20 Premium, K30, K30 5G, K30i. Galera, toda a família K30 também. Olha que interessante, né? Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro Plus e K40 Gaming. Galera, eles já estão em testes, né, com a versão da MIUI 13, ó. Esses aqui já estão em testes internos, inclusive, pessoal, que logo linda. Olha as cores aqui, ó. Um laranjinho, um azul, um rosa, né? Essas cores aqui são as cores da própria MIUI, são as cores dos aplicativos que a Xiaomi usa, né? Olha que bacana. Então, ela tá fazendo a identidade visual de todas as cores que ela tem utilizado e juntou, colocou tudo aqui na MIUI 13, né? Olha só que bonitão, que top. Você gostou da marca, galera? Se você gostou, comenta aí, deixa o like e se inscreve, né? Eu já pedi like, já, já pedi like. Então, só comenta aí se você gostou ou não. Galera, eu gostei pra caramba, tá muito linda. Inclusive, eu já postei lá no meu Instagram também, né? Olha só, pra mim tá melhor do que até da MIUI 12, hein? Bom, vamos lá, continuando, galera. Bora lá. Temos aqui agora, né? Olha, Xiaomi Series. Olha aqui, a Mi Series. Se você tem Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9 Pro, Mi 9T, toda a família Mi 9 deve receber mais com esse símbolozinho aqui especial. Davi, mais uma vez, cara, eu vou sair do seu canal se você não disser. Galera, calma, galera. Eu vou falar, vou falar, olha só. Deixa eu falar só essa lista aqui. Mi Note 10, 10 Pro, 10 Lite, Mi 10S, já tá aqui, ó. Já tá testando versão chinesa. Mi 10 Pro, Pro Lite, Lite Zoom, Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10i, Mi 11, claro, né? Mi 11 aqui é o Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X, Mi 11 Lite, 5G. Quem tem Mi 11 Lite, 5G deve receber primeiro, hein? Então nem fica assim preocupado que você vai receber. Olha, pessoal, Mi Mix Lite, Xiaomi Series, o Mi Mix 4 também tá em testes. Agora, bora lá que eu vou revelar que íconezinhos são esses aqui que vocês estão querendo saber. Esses ícones aqui, vocês podem ver que tem uns sem, outros com, né? Olha só. Esse aqui tem muito, aqui tem, outros não tem. Davi, que íconezinhos são esses? Já tô me irritando com você. Calma, galera, eu vou falar agora. Olha só. Esses ícones aqui, pessoal, de acordo com o grupo do Telegram chamado Xiaomi e MIUI News, olha aqui, ó, de acordo com eles, tá? Esse íconezinho aqui quer dizer que são os dispositivos que vão receber a MIUI 13, baseada no Android 11, tá bom? Não seguem para o Android 12, tá bom? Além disso aqui, ó, dispositivos que são... Ah, tá. Essa numeração aqui são os dispositivos que já estão em testes da MIUI 13, tá bom, pessoal? E essa lista aqui, como sempre, como sempre, o pessoal da Xiaomi Y fala que essa lista não foi aprovada pela Xiaomi, mas, galera, aqui é 99% de chance de dar certo. Belezinha? Se o celular Xiaomi tá aqui nessa lista, galera, se tiver aqui, deixa eu ficar sabendo. Dá um like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. A MIUI 13 tá chegando, ela tá muito bonita, já tem novos recursos vazando por aí e eu vou trazer tudo para vocês, a cobertura completa aqui do TecAlerta, hein? Não esquece de sair do vídeo e deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E segue no meu Instagram, porque eu vou ficando por aqui. E você, esperando a MIUI 13, fica Tec, fica alerta. Falou, galera!